Nós tivemos a reunião hoje bastante proveitosa com as cinco equipes que se inscreveram. Teremos um campeonato, uma competição muito disputada, tendo em vista que o que ganhar, o vencedor, representará o futebol cearense da Copa do Brasil, recebendo um valor bom para a sua economia do ano, algo em torno de 700 mil reais. Havia uma ansiedade para esse conselho técnico da Passa Fari Lopes, que é uma competição muito importante aqui a nível do estado do Ceará, que dá uma vaga para a Copa do Brasil e que dá também a oportunidade, a chance de a gente continuar movimentando a nossa equipe, nossos atletas. E é uma competição tradicional, é um título importante para qualquer equipe com que o Pacajus vai para a sua quarta Copa Fari Lopes e vamos manter a nossa maneira de trabalhar, já temos um jeito de trabalhar, de jogar essa competição e o Pacajus, como sempre, entra em qualquer competição tentando o título. Uma Copa com essa previsão para 28 de setembro, é aquilo que estava dentro do esperado, é terminar em novembro, 11 a 12 de novembro vai ser uma competição relâmpago. Eu acho que com muita democracia, a gente sabe que a maioria venceu, tudo foi colocado em pauta, foi votado e foi importante que ninguém pode reclamar de como vai ser, de como saiu, porque todos votaram e todos tiveram direito a votos. Isso é muito importante numa competição democrática como é a Copa Fari Lopes, que dá direito a uma vaga na Copa do Brasil, o que é muito importante e é o anseio de todos. Estamos bem animados para o início dessa competição, competição que nós nunca participamos, nunca jogamos. Estamos aí para fazer um bom campeonato e se tudo der certo, conquistar aí essa vaga na Copa do Brasil. Vai ser uma competição forte, tendo em vista que há clubes tradicionais como o Icasa, como o Guarim de Sobral, como o Pacajus, que está fazendo um belíssimo trabalho, o Floresta, que é um clube de bastante estrutura, e o Maracanã. Teremos uma competição forte, muito fácil do torcedor acostumar, será um campeonato de ida e volta, onde ao final, aquele que tiver melhor pontos ganhos representará o futebol cearense, mais um representante da Copa do Brasil. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.